Abatido! Ultimo jogador vivo Vai entra, entra, entra Vai entra, entra Vai entra, entra Vai entra, entra Ai, irmã Vai entra Vai entra Aqui Vai entra, vai entra Vai entra Vai entra Alpol voltará Gasta um inimigo Te curando Cuidado Tem ai Bora lá time Dois meio, dois meio Double door entrando Abatido Um Seja meada Sem carga Tem costas sem peito Tem costas sem peito Um 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 Tá, vou fazer barreira Tá, tá, é assim, é assim Calma, calma, joga assim, fica vivo aí Mergulho em trevas A gente tá meado Boa, 2x1 Inimigo avistado Não morrerei aqui Um jogador vivo Ai, 2x70 Brim, tá com penta de vidro aí no meio Ah, não tem volta Minha Tá fundo o C Fã do C, fã do C, tirei nada 10 e meia, entrou 10 e meia Morreu B, B, B B, B, B Deixa eu ir da frente, Reina, que eu vou botar na caixa aqui Pode ir, pode ir Cuidado rápido, não é isso Normal Fã do C, fã do C Vem Pra você Arquilandada Inimigo à vista C, fã do C, fã do C, fã do C, fã do C Não sou essa, a primeira pegou, né Na moral, você morreu! Inimigo à vista! Inimigo à vista! Inimigo à vista! Subiu! Já lintei! Já lintei! Já lintei! Sem gato! Sem gato! Ah! Recarregou! Recarregou! Que vergonha! Vai! Vai! Já lintei! É o mínimo! Meu merda! Mano, ele tá no bomb, galera! Tá no bomb! Tirei 40! O último jogador vivo! Boa! 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 Sua missão não acabou! Boa! 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 Eu vou voltar essa Double Dirt aqui, mano Só que não vai ser início de round não, cara Eu tô esperando Vai, entra, entra, entra Mano, não perde esse round, pelo amor de Cristo Dá ganho isso aqui Vitória dos atacantes É assim, é assim